Olá, tudo tranquilo aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito bem. E, gente, a pedidos, cá estou eu trazendo os meus perfumes de cor azul da minha coleção. Ou seja, meu top 40 perfumes azuis que transmitem paz, que transmitem tranquilidade. Isso mesmo. E, gente, quando eu estava selecionando os perfumes, eu já estava ficando desesperado. Porque quanto mais eu procurava, mais bichinho azul brotava da coleção. Gente, eu não imaginava que eu tinha tanto perfume de cor azul. Mas nunca tinha, eu acho que há um ano atrás eu não tinha tanto perfume azul como eu tenho agora. Eu estou surpreso. Porém, eu espero que vocês tenham paciência, porque são muitos perfumes. Na foto do layout, não estão todos. Na foto do layout, como eu tenho que carregar esses perfumes para uma outra parte aqui do meu apartamento, onde fica bem bacana de bater a foto. Eu disse, gente, eu não vou levar tudo isso, não. Eu vou levar a metade. Então, no layout, vocês só vão ver aí a metade desses perfumes. Porque são 40. Gente, eu estou passado com tanto perfume azul. Pelo amor de Deus. Mas que bom, né? Que são aqueles perfumes que passam paz e tranquilidade. E a gente gosta. Então, vamos lá. Antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, é o seguinte, gente. Como tem muito aqui, na minha mesa não deu todos os 40. Aqui na minha parte não deu todos os 40 perfumes. Então, tem muitos que estão atrás de mim, em cima da minha cama. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar uma pausa. Mas é aquela pausa que vocês não vão nem notar, que eu pausei o vídeo. Para poder pegar com calma. Porque está muito complicado aqui. Se vocês pudessem ver como está a bagunça. Que é bagunça não. Está organizado na fileira. Mas tem muito perfume esse vídeo, gente. Vai ficar gigantesco. Mas eu espero que vocês gostem. Que vocês queiram saber como esse tanto de perfume que tem nacional tem importado. Está tudo junto e misturado. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vou abrir esse vídeo com Individual Blue da Avon. Esse daqui é o tradicional, né? Que já esteve entre nós. E agora a Avon relançou. E é um perfume bem gostosinho. Ele não é maravilhoso, mas é um perfume para o dia a dia. E que tem um cheirinho que me agrada, tá? Então, primeiríssimo Individual Blue. Não irei ficar aqui falando, falando, falando. Senão o vídeo vai ficar ainda muito mais gigantesco, tá? Vamos ao próximo. Porque todos têm resenha. Olha, quase cai o primeiro. Todos têm resenha aqui no canal. Enfim. Próximo e segundo. Sol e água fresca do Oboticário da linha Cuide-se Bem. É uma delícia. Vocês sabem que eu adoro esse bonitinho aqui. Que no meu caso não é cheiro de cocada. É cheiro de água de coco mesmo. Ou seja, ele fica mais suave. Pelo menos na minha pele, sim. Então, sol e água fresca. Linha Cuide-se Bem. Próximo. Kayak Ultra. Vai entrar, gente, porque ele tem azul na realidade, né? Então, Kayak Ultra Feminino da Dona Natura. Maravilhoso. Eu adoro. Será que eu não gostava tanto, mas agora já estou me acostumando com o cheirinho dele. Tá? Próximo. Essencial Ud Feminino da Dona Natura também. Perfume lindo em tom de azul. Enfim, né? Muito bom. Aquele amadeirado delicioso que vocês aí do outro lado amam. Próximo. O meu queridíssimo Pretty Blue da linha Aqua Vibe Avon está na nova embalagem. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Então, ó. Maravilhoso. Próximo. Brisa do Mar. Esse Body Splash da Petunha, que eu vi um inscrito meu falando que ele lembra um perfume descontinuado do O Boticário, que eu não estou lembrado, mas enfim. Esse daqui tem cheirinho, assim, bem gostoso de melancia. Não sei, ele é uma delícia. Ele é meio frutado, gente. Esse negócio de mar aqui, eu não sinto muito não, mas eu amo. E olha essa cor, linda, né? Próximo. Rio, Avon. Esse masculino aqui que não me agradou, mas agradou algumas pessoas, mas ele vem como um eau de parfum e na minha pele ele não age como o eau de parfum. Ele age como Body Splash, de tão fraco que ele é. Mas como ele é azul, ele está aqui nesse top 40. Gente, o bigode entrando na boca, que a gente vai fazer aqui um negócio para ver se muda e tem que deixar ele crescer e agonia. Próximo. Selfie Blue da Água de Cheiro. Já usei bastante. Ele é um perfume que não é diferentão, mas ele é agradável e eu gosto. Tem resenha dele aqui no canal. Então, Selfie Blue da Água de Cheiro. Nem estou beijando, né, gente, meus perfumes. É que eu estou tenso. Que é tanto perfume que eu tenho... É tipo efeito dominó. Se um cai, vai tutututu um atrás do outro. Isso não pode acontecer. Próximo. E já descontinuado. Maravilhoso. Esse daqui está em uso, que eu tirei agora da caixa para começar a usar. Mas eu tenho outra caixa lacrada. Eu tenho dois. Que é o meu maravilhoso Doce Balanço da linha Vinícius de Moraes. E eu amo esse perfume, gente. Amo tanto que contenho esse que eu comecei a usar agora. E tenho mais um lacrado. E como, né... Ó, tem que primeiro dar borrifadinha, tá? Como eu amo esse perfume, gente. Uma pena ter sido descontinuado. Mas é isso mesmo, né? Às vezes a gente reclama e tal. Mas... É isso. Doce Balanço, Ravon. Próximo. Ai, esse cheiro é maravilhoso. Lavandinha da linha Cuide-se Bem do O Boticário. Maravilhoso. Adoro lavandinha. Próximo. Crisca Jeans. Da minha coleção de criscas. Maravilhoso. A dona Natura. Natura. Adoro esse perfume. Próximo. Desiree Dreams. Da Jequiti, tá, gente? Esse daqui é o Desiree Dreams. Da Jequiti. Nesse frasco, gosto bastante. Ele é bem adocicado. Esse daqui eu acho que é o mais adocicado da linha, tá? Da linha Desiree. Próximo. É o meu maravilhoso capricho Bima Selfie, que tem esse tom de azul bebê na embalagem. E eu gosto muito desse delicioso perfume com cheirinho de coco. Já viram que eu adoro o coco, né, gente? Enfim. Ah, deixa eu colocar ele pra cá, porque ele é muito fininho, eu tenho medo de ele virar. Vamos ao próximo. Nesse tom de azul marinho, caiaque pulso. Gosto muito desse caiaque também, tá? Eu acho ele maravilhoso. Então, caiaque pulso. Próximo. Navadio da Jafra. Esse é o Navadio Moon. Nesse frasco lindo da Jafra, gente. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Amo esse frasco. E qualquer dúvida, gente, eu vou deixar no box de informações o Instagram e o zap do Enio, que é o meu parceiro da Jafra. Se você quiser conhecer a Jafra, tirar dúvidas, vocês tirem com ele, tá? Próximo. Também já descontinuado. E foi descontinuado há muito tempo. Aí ele voltou na revista do Revendedor e eu peguei um pra mim e ele é maravilhoso. E agora não existe mais nenhuma dessas no catálogo. Saiu todas. Que é o Essência Encantadora da Avon. Nesse tom de azul bem bebezinho. E esse daqui é muito delicioso, gente. Eu amo esse cheio. Próximo. Esse daqui tem um tom de azul esverdeado, mas ele entrou aqui, que é o meu maravilhoso Biografia Tradicional Feminino. Gente, de tanto eu pegar no bichinho, já tá saindo até a letra daqui da frente, ó. De tanto eu passar, pegar pra usar. Tadinho. Então, Biografia Tradicional Feminino. Próximo. Bom, esse daqui é da Natura. Foi descontinuado. Peguei um pra mim. E assim, ele é gostoso. Só que ele não demora muito tempo na minha pele, que é o humor da minha vida. Tem um cheirinho bem gostosinho, porém ele não tem uma fixação... Uma fixação pós-banho, assim, pra ficar em casa, gente. Eu mergulho dentro dele e é isso. Próximo. O meu maravilhoso encanto fascinante Flor de Jade. Que também é nesse tom de azul mar maravilhoso. Delicioso. Esse daqui é backup já, gente. Eu amo essa colônia. Eu adoro essa colônia. Adoro, adoro, adoro. Usei muito, muito a primeira quando chegou. Aí eu dei um tempo, porque eu já tava começando a enjoar. Aí quando veio de novo numa promoção, comprei esse meu backup. Então, encanto fascinante. Deixa eu botar pra cá, pra trás. Próximo. Esse daqui é o 300 km por hora Nitro. Que frasco lindo, olha. Que frasco lindo. A dona Avon caprichou. Nessas últimas embalagens da linha, 300 km. Tá melhorando, né? Só falta agora, na minha opinião... Deixa eu pegar aqui e abrir. Melhorar o borrifador. Que eu acho um borrifador bem feioso. Bem feioso. Então, 300 km Nitro. Deixa eu botar pra cá. Próximo. Kayak ultra masculino. Adoro. Esse eu amo. Ai, que delícia. O masculino, pra mim, é perfeito. Maravilhoso. Então, Kayak ultra masculino. Próximo. Esse daqui, gente, foi um presente de uma inscrita aqui do canal. A Márcia. Que me mandou com muito carinho esse perfume. E eu amei, porque ele é uma edição limitada. Ele foi vendido pra... Acabou, acabou. Ninguém tem mais. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Que é esse bonitinho aqui, olha. Da Shakira. Que é o Dense Moonlight. Olha nesse frasco lindo, gente. Maravilhoso. Eu vou trazer resenha dele muito em breve pra vocês, tá? E ele é uma lindeza, esse frasco. Eu amei. Foi um... Que eu amo a Shakira. Vocês sabem disso, né? E eu amo os perfumes da Shakira. E esse foi um presente, assim, maravilhoso. Próximo. Esse daqui já não tem o líquido azul. Só tem um detalhe na embalagem que é azul. Porém, tem, né? Então, é o Dona da La Rive. Que é inspirado no Light Blue. Que é um perfume bem fresquinho. Bem verão. Ele tá paradão aqui. Porque no meu clima agora não vou usar. Que tá chuvoso. Então, quando vier o verão intensamente. Eu vou usar muito essa delícia. Porque ele é uma delícia. Próximo. E, gente, eu acho que vai ficar... O vídeo não vai ficar tão extenso quanto eu pensava que ia ficar. Ainda tem muito perfume pra rolar. Mas eu acho que não vai ficar tão extenso. Porque eu não gosto de ficar enrolando muito tempo, né? Só enrolo... Não é nem enrolo. Só demora o vídeo aqui quando realmente tem que demorar. Mas, enfim... Próximo, esse azulão aqui. Olha, bem escuro. Quase negro, mas é azul. Que é o Cúmplice. Da Láqua de Fiore. Que é, né? Parecido ao... 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 Poisson, da Dior. Então, o Cúmplice... Próximo. Happy Attitude. Também, gente, eu nunca mais vi esses perfuminhos no catálogo. Eu acho que já até saíram de linha, né? Não sei. Mas esse daqui é da minha coleção. Eu tenho três. Então, esse daqui é o Happy Attitude. Adoro. Ele é muito gostoso, esse perfume. É muito gostosinho. Pena que é desse tamaninho. A gente usa quatro vezes e o bichinho acabou. Mas, enfim. Próximo... É o meu também, que é um tom de azul esverdeado, meio mar. Que é o Precious, da Juliana Paz. Eu amo esse perfume, gente. Esse é meu segundo frasco. Eu comprei a primeira vez, acabou. Aí eu fiquei procurando. Não estava mais encontrando ele na minha cidade. Até que eu encontrei novamente. Esse daqui é de 30, mas o terceiro, né? O terceiro backup eu já quero de 80 ml, se eu não me engano. Tá? Então, uma delicinha. Precious, da Juliana Paz. Deixa eu botar pra cá. Próximo. Esse aqui foi o presente de uma amiga, muito amiga minha aqui do canal, que é a Fabiana. Que ela esteve viajando aí pra gringa. E ela foi procurar, né? Um espaço da Avon, daquelas de pronta entrega. E ela encontrou vários perfumes e ela me trouxe esse daqui bonitinho, que já teve nos catálogos. Não, esse daqui não. Foi o outro. Esse daqui ainda não teve. Aí ela comprou os dois e me trouxe, olha. Que é esse daqui. Esse daqui é o Florissima Buque Blue. Lembram dele que tinha o laranja? Eu tenho laranjinha, tá? E esse daqui é o azul. Coisa fofa. Então, esse daqui muito também foi um presente da Fabiana. Eu amei. E ele aqui é guardadinho como, né? Coleção. Esse daqui não veio pro Brasil, então. Né? Próximo. Já descontinuado, também da minha coleção, Surreal Ocean. Da minha coleção, né? De perfumes da linha Surreal. Esse daqui foi descontinuado, mas cá está ele nos perfumes azuis. Azuis que passam, né? Paz e tranquilidade. Próximo. Ai, olha. Eu peguei na tampa e a tampa foi escorrendo. Essa tampa não é. Esse daqui não dá pra pegar na tampa, não. Que é o Versace Blue Jeans. Esse azul delicioso. Esse é muito cheirinho de lavanda. Super compartilhável. Ai, que delícia. Também no verão, a gente vai usar e abusar desse bonitinho aqui. Próximo. Esse daqui eu comprei na Avon Gringa, tá, gente? Que é o Prime. Nunca foi lançado aqui na Avon Brasil. Vieram os boatos de que ele seria lançado, mas até agora não. E ele é assim, gente. Eu comprei, me empolguei, mas sinceramente... Pode ficar pra lá. Pode ficar lá na Gringa. Nem vim pra cá, porque pra mim nem fete nem cheiro é um perfume bem meia boca. Então, Prime Avon. Próximo. Esse daqui também é bem diferentão. É um perfume que tem Orquídea Blue, ou seja, Orquídea Azul. E realmente ele merece chegar numa loja e você experimentar. Ou seja, chegue numa perfumaria e experimente, porque ele não agrada a todo mundo. Porque ele tem um lado floral cítrico. Só que nesse lado, não é aquele cítrico mais adocicado, como se você pegasse uma casca de limão e ralasse. E tivesse aquele cítrico meio, sabe? Carregado é o cheiro desse daqui. Que é o Catwalk Velvet Orchide, tá? Esse daqui é o segundo lançado pela linha. Eu gosto muito do Rosinha. Esse daqui eu gosto, mas ele é muito de lua. Tem dias que eu uso que eu não gosto. Tem dias que eu uso que eu amo. Então, ele é muito amo e odeio, dependendo do dia que eu uso. Próximo. Está aqui o Musk Freezy, da Avon. Lindíssimo. Esse daqui, gente, é muita coincidência. Depois que a Natura comprou o Avon, que estava naquele bafafá. A Natura comprou o Avon. A Natura comprou o Avon. Eles lançaram esse bonitinho aqui na linha Musk. Que é uma das linhas mais vendidas da Avon, né? E foi logo após o Kayak Ultra. E com a mesma proposta de colocar na geladeira, que ele fica geladinho. Dona Natura, será que já não andou dando piteco? Quer uma linha mais baratinha e a vender horrores? Então, olha a dica. Esse daqui é o Musk Freezy. Ele é uma delícia. Olha que eu não sou fã dessa linha Musk. Nem todos me agradam. Mas esse daí, ó. Eu gosto muito. Próximo. Exclusive in Blue. Lindíssimo. Esse perfume é uma delícia. Eu adoro. Ele é para o dia a dia, mas é um perfume muito gostoso, gente. Ele tem o DNA do Exclusive tradicional. Só que ele traz mais nuances aquáticos e eu gosto dele. Então, Exclusive in Blue. Próximo. Kayak tradicional. Esse daqui, gente, eu ainda não testei com profundidade. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que ele fala que ele é água de chuchu. Tem gente que diz que ele fixa muito. Então, eu vou testar com mais calma e vou trazer ele aqui no canal para vocês. Tá bom? Então, Kayak tradicional. Esse azul bem bonito. E está na embalagem nova, linda. Próximo. Outro descontinuado. Que muita gente está enlouquecida para ter esse perfume na coleção. E esse também foi um presente junto com o da Shakira, da minha inscrita aqui, a Márcia. Ela me presenteou com um clássico, Xuxa, gente. Xuxa Meneghel, da Jequiti. Meu Deus, esse perfume é maravilhoso. Para quem ama a proposta do Xuxa, ele é maravilhoso. Tem gente que diz, ah, eu não gosto do Xuxa. Problema seu, bebê. Eu amo. Então, eu gosto dessa proposta de perfume bem gostoso. Bem cara de banho tomado, como diz por aí, né? E eu amo o Xuxa Meneghel. Meneghel. Maravilhoso, maravilhoso. Quem não experimentou e que teve vontade, ó. Enfim. Próximo. Essencial UD masculino. Meu preferidão. Amo de paixão e eu adoro. Outro dia eu estava conversando, gente, com o Tiago. Que é aquela pessoa, meu inscrito, que sempre me fala das novidades da Natura em primeira mão aqui para mim. E eu estava falando para ele que eu amo o Essencial UD. Ele me disse que ele não gosta de jeito nenhum. Que ele acha extremamente forte e que ele não consegue usar, apesar de ele gostar da nota de UD. E que um que ele gosta muito é o Malbec Signature do Boticário. Porque o UD dele é mais tranquilo. E realmente é quase uma água de chuchu, né? Bem suave. Eu amo o Signature, mas o UD dele não fica tão em evidência. Então é por isso que eu prefiro o Essencial UD. Porque eu gosto logo de chegar, chegando. Esse negócio de chegar meia parte, uma parte chegar, a outra fica em casa, não é comigo. Então eu amo o Essencial UD. Eu adoro esse bonitinho aqui. Então vamos para o próximo. Próximo. Vamos falar do bonitinho aqui. Que é o Biografia Tradicional. Gente, eu não conheci na embalagem anterior a esse relançamento. Nessa embalagem nova. Mas eu amei esse perfume. Eu amei, eu amei. Eu achei um perfume muito gostoso. Muito para o dia a dia. Então eu super gostei. Não sei se ele era mais bomba antes. Porém, conheci somente nessa embalagem nova, né? Lindíssima, por sinal. E eu amei esse cheiroso aqui, tá? Agora vamos ao próximo. Esse daqui é o da La Rive, que é o Aquabella. Que é, né? Eu sendo o contratipo do Água de Joia. E eu achei tão gostoso, gente. Cara de verão esse perfume. Não estou usando porque não está verão aqui. Está chovendo todo dia. Estou quase me transformando na Ariel de tanta chuva. Porém, olha só. Aquabella é muito gostoso para o verão. Verão e azul, né? Que passa paz, tranquilidade. Próximo. O mais novo Body Splash de luxo, da dona Avon. Far Away Infinity. Ele entrou porque ele tem essa tampa linda azul. Mas, gente, esse perfume já foi bom. Eu tenho a versão antiga, ou seja, anterior. Que aquele sim é bom. Mas esse daqui é o bonitinho e tal, mais suave. Enfim, né? Mas está aqui comparecendo. Porque eu sou bonzinho. Vamos ao próximo. Ai, gente. O Petit Flore. Esse daqui é muito gostosinho. Eu gosto desse. O Petit Bee me foi, assim, aquele que eu senti na amostra. Amei. Mas, quando chegou, o frasco. Então, ó. Delicioso. Um cheirinho bem aconchegante. Então, é aquele azul que realmente é uma delícia e é baratinho. Direitando aqui. Está entrando o pé me incomodando. Vamos ao próximo. Esse daqui veio da Avon Gringa, né? Comprei fora. Também, na época que eu comprei, que ele chegou, teve um zoom, zoom, zoom. Que ele ia ser lançado no Brasil. Que ele vinha para o Brasil. Aí, eu fiquei empolgado. Comecei a usar, usar, usar. Porque ele é perfeito. Esse daqui é maravilhoso. Delicioso. E eu gostaria muito de tê-lo nos catálogos. Que é o Exploration. Gente, esse perfume. Olha só como eu usei. O Abestado aqui usou. Usou. Porque, né? Escutou que esse bonitinho vinha para cá e até agora nada. Não sei se vem. Porque, né? A gente mais agora... Agora que eu já estou triste, né? Porque com a Avon a gente não fica. Mas agora, Avon não é Avon. A Avon é a Natura, né? Então, a gente não sabe como vai ser a logística deles em relação à perfumaria. Mas esse daqui é uma delícia. Fixa no osso. Esse daqui é muito bom. É aquele fresquinho aquático que você se surpreende. De tão boa qualidade que ele tem. Próximo. Esse também eu não estou usando muito, tá, gente? Porque tem tanto similar já. E ele é muito parecido com o Good Girl da Carolina Herrera. Que é o Eliana Turmalina. Nesse frasco lindíssimo. A linha da Eliana é muito chique, né, gente? Que embalagem linda. E eu amei essa embalagem belíssima. Do Eliana Turmalina. Pena que ele tem um toque de Good Girl aqui. E quando eu sinto, ele passa na pele e diz assim... Aqui teve uma inspiração no Good Girl. Ele só tem uma saída fresquinha. Mas depois ele evolui para o Good Girl. Logo na saída, gente, você identifica. Só que ele tem misturado assim com bergamota no meio. Mas você identifica logo que aqui teve uma inspiração de Good Girl. Enfim, uma pena. Então são esses, gente. Meu top 40 perfumes azuis que representam, não que passam paz e tranquilidade. Eu até pensei que o vídeo fosse ficar maior do que 30 minutos. Mas eu consegui fazer ele um pouco menos. Porque é um vídeo muito longo. E eu sei que eu tenho que ter paciência e tempo disponível para assistir. Mas eu espero que vocês assistam até o final. Que vocês gostem de tantos perfumes azuis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.